Música Jovem é o segundo, receba a sua vitória Você é num processo agora, o que você quer é luz verde Receba a luz verde e vitória Eu recebo Estou a ver você pegar e assinar um contrato Receba a graça agora mesmo Receba a vitória Vai Onde está a tua noiva? Separamos Por que? Não, estávamos bem Você deixou uma boa mulher Liga para ela Está noiva Está onde? Está noiva Está noiva? Sim Noiva de uma outra pessoa? Sim E estamos para casar? Sim Quando? Vai noiva no dia 22 Deste mês Deste mês? Sim E vamos casar? Sim Você perdeu uma grande mulher Agora notou por que? Vocês se separam e elas já apanham alguém Inclusive é daqui da igreja Como? É daqui da igreja A noiva? Sim É daqui da igreja a noiva? Sim Sim O noivo é daqui também? Sim Conhece o noivo dela? Não Ele é daqui da igreja? Sim Ele é daqui da igreja? Sim Escuta Agora não posso fazer nada Por quê? Procurou o velho filho de uma morte também Mas se houvesse uma pequena brecha Eu diria assim Liga para ela Você perdeu Uma grande mulher Só que o problema é que você não tinha maturidade suficiente para encarar a ela Estou mentindo? Não Ela quando vence Tinha muitos planos Ora aí terreno Ora aí casa Ora aí casamento Ora aí trabalho Ora aí emprego Tudo Ao mesmo tempo Sim, essa mulher aqui E você não estava preparada para essas coisas? Sim, é verdade Ah, dame tempo Não estou a pensar Não, não Você disse Você disse Dame tempo Sim Estou a mentir? Não Ela veio preparada Ela veio como um contentor A cargar bens Ela só queria Um armazém para descargar E você Vai ter que ir Eu não posso fazer nada A mulher que eu estou a ver no espírito É uma excelente mulher Só que ela não tinha maturidade suficiente para encarar aquela mulher O que eu vou fazer agora? Não posso fazer nada Mas aconselhar ao jovem Para a próxima vez Ou na próxima mulher madura Agradecer a ajuda do potencial dela Uma mulher que aparece com planos É que o tempo de brincadeiras já não tem Ela é séria Sim Aproveita as ideias O tempo, a força E o encorajamento moral dela Aquela mulher que você perdeu É uma grande mulher E onde está esse homem? Deus te abençoa Eu sei Vocês querem que eu diga Eu cancelo Não, não posso É o que vocês querem Se Se o autocarro Se o autocarro aparece Quem Tem Destino Vai subir A de ir Agora quem não sabe onde vai O autocarro não espera por ninguém Está aí Comboia não espera Você jovem De indecisão Uma mulher que vem com Tudo Para te levar a frente O que ele não sabia É que aquela mulher também Ela carrega uma Graça De prosperar sobre ele Escolha Há pessoas que você vai encontrar Na vida Que homens ou mulheres Que aparentemente não tem nada Mesmo fisicamente Ou materialmente Não tem nada Que você possa Apreciar ou dizer Mas quando você se Relaciona com aquela pessoa E casa com aquela pessoa Só de estar com aquela pessoa Suas portas se abrem Pela companhia Daquela pessoa Para aquela pessoa Carrega Benção Graça Para você Valorize cada coisa Que Deus Deus Não aconteceu consigo Não aconteceu consigo Irmã Aquele irmão Não aconteceu consigo É pai Onde está seu noivo Em casa Havia alguém Sim Que era para te casar Sim E vacilou Vacilou Lembra 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 o que ele fez Sim E depois apareceu este Sim Este Não levou Aquele lá Perdeu Porque você Carrega bênçãos Mas ele não soube Aquele lá Obrigada Porque ele queria Outras Com outros Fetios E deixou a ti Sim Mas apareceu alguém Que te ama de verdade Sim E agora que noivou Ele vai te casar Não vão passar nove meses Sem te casar Oficialmente E ele Ele Vai ficar muito abençoado Por te ter a ti Obrigada Para que tu carregas luz Obrigada Inclusive agora Estou a ver Uma graça De uma casa Está a vir Para ele Por causa Obrigada Receba a graça Há pessoas Na vida Você vai encontrar Quatro tipos de pessoas Primeiro Pessoas que vêm Para subtrair De ti Elas subtraem Tiram a tua felicidade A tua paz A tua bênção Se você estava em cima Você cai Subtrai Se você estava a ir Você para E depois você encontra Pessoas que vêm Para adicionar Elas aumentam Bênçãos Aumentam paz Aumentam alegria Aumentam glória Na sua vida Depois você encontra Pessoas que vêm Para dividir Quando elas vêm Elas dividem Se de amigos Ou família Tudo fica dividido Todo mundo fica dividido Te isolam Todo mundo Você fica Uma isla Uma prisão E depois você encontra Pessoas que vêm Para multiplicar Esses aí Te levam Do povo Te multiplicam Você fica Muito Te apanham Um anão E te fazem Um gigante Elas multiplicam Qualquer coisa Tua bênção Paz Alegria Prospera para si Então analisa Os relacionamentos Será que essa pessoa Vem Para adicionar Ou multiplicar Porque se vem Para subtrair Ou dividir Fica longe disso A Bíblia diz Que as más Companhias Corrompam Os bons Costumes E agora Deus vai Dar uma mulher Amém E essa mulher Está aqui Agora Amém Essa aqui Tem noivo Não se preocupe Tem marido Não é essa aqui Para casa Esta aqui O que ele trouxe aqui É por causa Do noivo Não é isso Meu pai Ele me deixou Enquanto eu estava Grávida É preciso dizer Essa aqui Tem noivo O que ele trouxe aqui É esse noivo Ele é grávida Ele deixou Essa aqui Não é essa É que você Escorre Entre as conclusões Assim É aquela aí Não é Essa aqui Não é Essa aqui Veio na conta Dela Aquele homem Ate de ligar Sim pai Mas ele tem Outra mulher Levou outra mulher Quando estava grávida Ele teve transferência Foi para lixir Estou a dizer Ele vai te ligar Obrigada Pai O que você quer Pai Eu quero ele de volta O que foi que eu disse Obrigada Eu sofri muito O teu caso Não é como dele Dele não posso Fazer Obrigada Agora do seu Podemos fazer Alguma coisa Sim pai Pai Eu queria que o pai Pediu o pai Para que elimine Os anjos voadores Elimine o que? Os anjos voadores Por que eliminaram São bons ou são maus? São bons É porque eu quero O meu marido Pai Eu não quero mais Eu não quero mais O meu marido Ah ok 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 Ninguém percebeu Isso 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 é para nós séniores Os júniores não perceberam Estão a pensar num anjo Com a asa Vir do céu Está a dizer Que tem homens Que vem com proposta De conquistão Mas ela não os quer Ela quer o marido O noivo Você pensa num anjo Com a asa Voar essa Ai eu tenho um sonho De ter um salão E botique E fazer maquiagens Eu gosto disso Mas a minha vida Não anda Quando alguém Promete algo Não cumpra Sua vida já mudou Sim Obrigada Jesus Obrigada Daqui A três dias Sim pai O primeiro dia é hoje Sim pai O segundo dia é quinto Sim pai O terceiro dia é sexto Sim pai De sábado em frente Sim pai Ele vai te ligar Obrigada Jesus Que Deus te abençoe Sim pai Eu te deixo Irmã Com Deus Seja abençoado Seja abençoado O teu salão também Quanto a ti Deus vai te dar uma mulher Daqui da igreja Sim pai Desta vez Agarra mesmo Sim Está bem Já aprendeu Já aprendeu Do passado Então o passado é uma escola Não é para olhar e chorar É para olhar e aprender Quem mais errou Quem mais errou Tem mais chances de ser melhor No futuro Para quem sabe corrigir o que errou Que Deus te deu uma mulher Que te ama a Deus Uma mulher que ama a Deus E quando aparecer E quando aparecer Leve ela da secretaria A apresentá-la Para eu ajudar A escanear Está bem Vai estar abençoado E quando aparecer Não tem mais O pessoal É comum A escanear E quando aparecer A escanear É comum Quando aparecer Uma mulher que ama a luz Vão nas mãos para os céus A tua vida O irmão cortou o cabelo lá no canto Vai começar a andar Vão nas mãos para os céus E não vai mais sofrer De problemas estômacais Você é um grande trabalhador Acorda muito cedo, sacrifica muito Mas não vê o que faz com dinheiro Mas a tua vida a partir de hoje Vai começar a andar Obrigado pai Seja abençoante Mulher Receba o seu casamento Você vê o seu casamento Não, 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 não. Não, 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 não. Estes livros. Estes livros. Toda a estagnação na tua vida acabou. Todo o azar saiu disso. Estes livros. Estes livros. Estes livros. Não deixe o diabo te enganar. Aquela maldição, na hora da que Deus não possa fazer, estou a ver uma mulher que jurou que ninguém da briga da tua mãe a dizer alguma coisa na vida. Vocês têm problemas na família agora com tias, 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 tias. É verdade. Estão a se lançar coisas. É verdade. Eles disseram assim, você quando orar, nada vai mudar. É verdade. Mas eu cancelo hoje. Você vai conhecer o Deus do apóstolo. Assim seja em nome de Jesus. Você vai prosperar. Assim seja. Você vai começar a andar a partir de hoje. Assim seja. Vai começar a ver luz. Eu quebro a maldição agora mesmo. Vá, está livre. Vá, está livre.